Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Hoje nós vamos estar fazendo a vacina da Suivem Nos nossos leitões aqui na roça Aqui direto do canal Morando na Roça Lembrando pessoal que a vacina Suivem é uma vacina gelada, tá? Ela está aqui dentro aqui, vocês vão ver no decorrer do vídeo Eu mostrando ela, então a gente prefere deixar aqui A gente tem mostrado no momento agora Mas para quem já conhece Suivem é uma vacina muito importante Para você estar fazendo os seus leitões Nas suas porcas, nos seus suínos aí Os leitões com 21 dias De nascido você pode estar fazendo a Suivem E depois repetir a dose Com 30 dias você pode estar repetindo essa dose novamente Lembrando, 2ml da Suivem Para estar fazendo os leitões É muito importante, para que Vaguinha? Para prevenir várias doenças Nos leitões, nos porcos seus Então é sempre o que eu falo aqui no canal Sempre eu indico que tem que ter planejamento E com o planejamento você começa desde cedo Quando você vai comprar a sua criação Lembrando que você tem que prevenir Não deixar acontecer as coisas E depois dar aquela correria Você vai correr atrás da medicação Pode ser num domingo E você não vai encontrar essa medicação Ou loja aberta, certo? Então eu prefiro que você entre com o planejamento E entre evitando esse problema Tá beleza? Com a medicação Pessoal, outra coisa que eu vou começar Já falando aqui Eu quero até mandar um alô para o pessoal Da Real Agropecuária Aqui do nosso município De Buritis Quem não sabe onde eu moro aqui Eu moro em Buritis, Rondona E patrocinou os bonés para nós Tá aqui o Daniel com o Boné da Real Eu tô com o Boné da Real Obrigado aí o meu amigo Alex Meu amigo Moisés O Renan Todos os meninos aí da Real Agropecuária Que vem sempre desempenhando um bom trabalho Dentro do nosso município Em nome da Real Agropecuária Eu quero agradecer todos aqui Que trabalham naquele local Os clientes amigos Sempre tá aí dedicando E comprando na Real Agropecuária Então eu tô aqui fazendo Essa ótima propaganda Porque só na Real Agropecuária Eu encontrei essa medicação Eu encontrei Eu procurei de Vilena Aqui em Rondônia Nosso estado De Vilena Até Riquemmes Não encontrei essa medicação E eu pedi pro meu amigo Renan Através do Alex e do Moisés Eles já correram atrás E conseguiram as doses Da vacina da Suivem Então ela é muito difícil Sua vacina é muito difícil de encontrar Né Daniel? E a gente encontrou A gente fez o pedido E o Moisés Mais o Alex Lá os meninos O Renan Feito o pedido pra gente lá E conseguimos E agora vocês vão ver na prática Nós vacinando nossos leitão aqui Pra prevenir todas as doenças A lesipeli Aquela doença do rato Que é a leptospirose Que sempre tá acabando Matando leitão Diarreia Então essa vacina previne tudo Tá pessoal? Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Segura aqui Daniel? Porque ela não pode ficar Fora da água pessoal Aqui ó Essa aqui é a Suivem Tá? É a Suivem Então previna com a Suivem É uma vacina gelada Você não pode deixar fora do gelo E com isso nós vamos estar fazendo Agora prevenindo Eu já comprei dois fracos Pra já deixar guardado Nem vou usar tudo Mas já pra deixar guardado Mas você que mora aqui na cidade É pra procurar Aqui na Real Água Pecuária Beleza? Então pessoal Já quero pedir pra vocês Já se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum conteúdo Porque vamos estar sempre Gravando os conteúdos Colocando pra vocês Mostrando a técnica Na prática Quando nós estivermos podendo fazer Na prática Vamos estar fazendo Aqui pra vocês Então vamos sem enrolação E já vamos começar o vídeo Né Daniel? Isso Aí o Daniel vai começar A pegar os leitão Tá? Pode deixar aí O Daniel vai estar pegando os leitão Ele vai estar passando pra mim Eu vou estar explicando pra vocês aqui Vamos dar só uma baixadinha na câmera aqui Pra nós alinhar as coisas aqui E aí vocês vão ver Como é que vai ser a vacina Beleza? Então vamos lá pra prática agora Pronto pessoal Eu vou estar aqui Pegando aqui a vacina Já vou estar Pegando aqui Já vou Atrar com a Suivem Tá? Porque essa vacina Gente É uma vacina muito boa Que ela vai prevenir Lembrando Lembrando 2ml Tá pessoal? 2ml 2ml Você vai aplicar Como você vai aplicar Esse 2ml? Você vai aplicar 2ml Atrás E já está sabendo Que vai entrar na agulha Só que é bom pra eles Viu gente? Saúde Leitão 2ml Tá pessoal? Não deixa passar mais E eu vou mostrar pra vocês Onde eu vou aplicar Outra coisa que eu vou falar Pra vocês Pessoal Lembrando Na hora que você tirou 2ml Você já pode entrar Guardando ela já na caixa Novamente Aqui ó Não deixa muito tempo Você corta a capinha Da vacina aqui ó Corta bem aqui assim ó E aí pra você Não colocar tudo No leitão Beleza? É o tamanho É o tamanho É o contrário Pega aqui ó Desce Por baixo Desce o baixo Olha ó Segura o pezinho Aí você vem por baixo Aqui ó Tá vendo? Ó 2ml pessoal Beleza? Pronto Por baixo tá pessoal Não é vacinado em cima não Tá? Por baixo aqui Entra e puxa Daniel já vai marcar Já vai vacinar duas vezes Vamos lá Pronto Aí ó Mais 2ml ó Essa é a vacina milagrosa Pessoal Eu gosto De sempre trabalhar Com planejamento Porque no final Dá tudo certo Gente Eu não sei Hã? É pra você avisar Beleza Pode mandar o próximo O Daniel só vai passando Pra mim Eu vou mostrando pra vocês Esse leitão Gente Tá com 21 dias hoje Tá? Vou até levantar Um pouco aqui Tá com 21 dias hoje Ó Bora Ó Esse aqui é um leitor Filho de duroque Tá? Com porco caipira Aí ó Mais um Riscou Beleza Vai pro próximo Aí pessoal Já já eu vou vir Mostrando o final Pra vocês Beleza? Olha aí pessoal Mais um aqui ó Olha que tamanho 21 dias ó 21 dias pessoal ó Olha aí ó 21 dias tá? Quando eu falo Planejamento gente Cuidar Olha aí ó Ração Deixa eu pegar aqui Por aqui Olha aí ó Olha aí pessoal ó Olha o tamanho Com 21 dias de nascida ó Bora que a vacina Não pode esquentar Pessoal Vacinado é aqui tá? Não é lá no pescoço não ó Pega nesse corinho aqui ó Ó Não é nos ovos não tá pessoal? Ó 2ml tá galera? Não esqueça Vamos lá pro próximo agora Ó pessoal Esse aqui É o fito duroque Esse leitão Vocês estão vendo? Fito duroque preto Com a porca caipira Olha aí ó Olha o durocão aí ó Ó Vamos pro próximo 21 dias hoje tá? Primeira vacina de suivento Primeira rodada O Daniel tá dando Pra ter trabalho Pra vacina Pra segurar o bichinho Hihihi Daniel Vamos lá gente Domingão Vacinando leitão Aqui na roça ó Próximo Aqui é assim Entrou na agulha Pra saúde Ó a agulha das costas Vira aí Daniel Ó a agulha das costas Do moleque Vira aí Dá uma manchada no criouro Ó pessoal Agora nós vamos pegar Outro leitão Da outra porca preta Aqui da 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 F1 Com a Com duroca Agora pra vocês verem também Tá bom? Esse aqui já vai fazer Vinte Essa daqui Que ia fazer Vinte e um dia Essa aqui A outra de lá Eu ia fazer vinte dias Fez vinte dias hoje tá? Então a diferença de um dia Não dá nada não Lembrando pessoal Todas as vacinas Ó pra cá Daniel Todas as vacinas Que você for tirando Você já tem que ir colocando Já no No Rosopor Pra não Me deixar Vai Aí pessoal Ó Você sozinho Pode fazer Ó Vai aqui ó Beleza? Pessoal Pensa numa porca braba Tá? Mas aí O Daniel tá ali dentro O Daniel tá lidando com ela Vamos vacinando 2ml Ó Pode pegar Daniel Pode pegar e me passar aqui Pra ela te morder Ó Olha aí ó Olha aí ó Mais um ó Forca braba Essa forca é braba Tá? Aí pessoal Não é bom vacilar não Sempre é bom Com um pedacinho de pau Marcando Marcando ó Marcando ó Vamos play aí Machuca Pessoal Você que perdeu nosso conteúdo Já se inscreve no nosso canal aí Dá uma mão pra nós aí Chegar Nós bateu 100 mil Se Deus quiser Vamos bater os 100 mil Com a ajuda de vocês Compartilhe nossos vídeos Com outras pessoas Tá? Tem 100 mil Com outras pessoas também Beleza? Vamos lá Daniel Mais um Pega o próximo Pega o próximo Passa o dedo aqui ó Aí pessoal Mais um aqui ó Mais um Ó pessoal Aqui ó Vou estar mostrando pra vocês Aqui ó Tá vendo aqui? Vem por baixo Aqui ó Ó Aplicou Passou o dedo Com isso aí Você vai estar Prevenindo Todos os tipos de doenças Igual eu falei Com a outra porca lá Você vai estar prevenindo Todo tipo de doença Beleza? Então invita de estar É Se você não encontrar Essa vacina Faça de tudo Pra você encontrar Se você não tem Na sua cidade Né Daniel Vai em outra cidade Procurar Pede encomenda Tem É um amigo da gente Pessoal da agropecuária Que pediu Essa vacina Ele mora 300 400 e poucos quilômetros Daqui da cidade Onde eu moro E ele já Tava em falta Tava em falta E eles já pediram E agora Vendeu acho que 300 e poucas doses Já levou embora já O cara andou mais de 400 quilômetros Pra comprar Mas com isso aí Se não Graças a Deus Nós conseguimos aqui E não vai faltar mais Beleza? Vamos lá Para o próximo Manda lá Daniel Pega um vermelho Pois é pessoal Agora graças a Deus Terminamos aqui Fizemos a primeira rodada De vacina Vacinamos todos os leitões Contra Todas as doenças Que vem aí Rolando aí Né Essa doença Essa vacina É muito boa A vacina SuiVem Então fizemos A vacina nos leitões Com a ajuda do Daniel Que está aqui do meu lado Aqui Que é meu filho Tem a segunda dose? Tem a segunda dose Tem a segunda dose Lembrando pessoal Que o Daniel até me lembrou bem aqui A segunda dose É com 30 dias Faça a segunda dose Com 30 dias É assim que você apartar o leitão Já pode estar fazendo Nas porcas também Beleza? E 30 dias Antes das porcas parir Você já pode estar fazendo Também a SuiVem Também Nas porcas Beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje Você que gostou desse vídeo Já compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Para assim estar incentivando Outras pessoas Não é Daniel? Isso É gravar Fazer também os conteúdos E também criar suínos também Esse é um pouquinho Do nosso trabalho aqui da roça Aplica SuiVem E tem um ótimo resultado Aí na sua criação de suínos Leitão vacinado já Leitão vacinado Tudo resolvido Agora é só entregar Nas mãos de Deus Que vai dar tudo certo Beleza pessoal? Um forte abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu!